Soy Luna, o filme está chegando. Veja as informações agora, depois da vinheta. Roda! Olá, para quem não me conhece, o meu nome é Robson Almeida. Já prestaram atenção que eu não peço para vocês deixar o seu like, porque eu não acho interessante ficar pedindo deixe seu like, deixe seu like, porque se o vídeo for bom, vocês automaticamente já deixam o like, já apertam o seu dedinho no like. E se o vídeo não for bom, você dá o dislike. E por isso eu não gosto de ficar pedindo para vocês deixarem o like. Eu deixo esta opção para vocês escolherem. Agora vamos ao que interessa. Quem vocês veio aqui foi para saber da notícia de Soy Luna, o filme. O filme vai ter ou não vai ter? Segundo informações ainda não confirmadas oficialmente, como vocês presenciaram, Taese cantou duas canções de Soy Luna em seu show no México. E em outro vídeo eu expliquei por que ela cantou estas músicas. Mas isso deu a entender que Soy Luna ainda não acabou e ela ainda está conectada à série. E portanto, como eu já venho falando há alguns vídeos aí para trás, que em 2020 possivelmente terá uma nova temporada ou um filme. Mas, porém, o que está se confirmando é que vai ser um filme. Vai ser tipo um resumo do que aconteceu depois da festa de aniversário de Luna, né? De 18 anos, se eu não me engano, foi de 18 anos, né? A Disney está planejando fazer mais o filme, porque é um resumo mais fácil de fazer. Porque ficou faltando várias coisas, né? No final ficou Sharon lá no hospital, não sabe se Matheus vai ficar na casa de Luna morando para sempre. Tipo, Luna nunca foi para uma competição oficialmente, nunca ganhou nada. Quero dizer, Luna ganhou um patins de cristal. Porém, não foi um ganho original, tipo, a equipe dela mesmo ganhou. Mas quem ganhou só nesta temporada toda foi a Amba, que foi para a equipe do Red Sharks. Que ela não é besta, né? Foi logo para a equipe ganhadora. Ganhou, mas depois fugiu para a equipe de Luna. Esperta. Resumo do vídeo. É 90% de chance de ser um filme de Soiluna em 2020. Para dar continuação e o resumo dessa história que não foi finalizada corretamente em Soiluna 3. Vamos aguardar mais informações sobre este assunto. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Tchau.